... que implicam obrigações e que as pessoas dão dinheiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque todo mundo... Olha, esse negócio dos direitos é uma das mitologias modernas. As pessoas não sabem o que é um direito. Isso aí está explicado no livro da Simone Weil, que chama Lan Racineman, o Arraigamento. É um dos belos livros do século XX. E ela começa a me explicar o seguinte. O direito, o que é um direito? O direito é uma obrigação de outro, de um outro. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm o direito de ser alimentadas. Isso só quer dizer, substantivamente, que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Quer dizer, um direito ao qual não corresponde a obrigação de um terceiro é um eroflatus voces, é uma palavra só, não quer dizer nada. Então, quanto mais aumenta o número de direitos, aumenta o número de obrigações para a sociedade. Automaticamente, porque o direito é apenas uma maneira indireta de designar uma... A palavra direito é uma metonímia. A substância do direito é a obrigação que ele impõe a um terceiro. Por exemplo, a criança tem o direito à educação. Fala, bom, então alguém tem a obrigação de educá-la. Se a criança tem o direito à educação, mas ninguém tem a obrigação de educá-la, o direito não vai valer. Então, a substância do direito é a obrigação. Agora, tudo aquilo que é, vamos dizer, um dever moral, quando se consolida num direito estabelecido em lei, ele automaticamente se perverte. Eu vou dar um exemplo mais temível da história do Ocidente. Vocês sabem, essa é uma observação feita pelo Denis de Rouzmont, no livro O Amor e o Ocidente, ele diz que o tema da literatura ocidental em 90% dos casos é o adultério. Só se fala disso. Por quê? Porque existe a instituição do casamento monogâmico indissolúvel. Muito bem, essa é uma instituição religiosa, ou seja, é um compromisso que o homem e a mulher assumem diante de Deus. Que Deus é esse? É o mesmo Deus que quando perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Sete vezes? Ele falou, não, sete vezes setenta. É este Deus que assegura a fidelidade matrimonial. Ele sabe que você vai falhar e ele está pronto para perdoar, porque a natureza dele é amor e é perdão. Quando o casamento monogâmico indissolúvel no século XIX perde a referência a Deus, perde a referência religiosa e se torna um direito estabelecido no Código Civil, o que acontece? A fidelidade matrimonial se tornou um dever absoluto e intransferível. Não há mais perdão. O sujeito olhou para outra mulher, ou a mulher se engraçou para cima do padeiro, acabou o casamento. Então significa que a fidelidade se sobrepôs ao próprio amor familiar. Essa é a perversão total. O cinema americano consagrou isso. Tudo quanto é filme aqui, mesmo hoje em dia que está a imoralidade estabelecida, a fidelidade matrimonial ainda é o grande fetiche. Quer dizer, houve uma ameaça de adulterio, o sujeito sim, se esfregou a outra mulher, pronto, acabou o casamento. E ainda vem o Estado a pretexto de proteger a mulher, já pôr o cara para fora de casa, falou, olha, você vai pagar agora 80% dos seus ganhos, você vai pagar de pensão de alimento, você não pode se aproximar da sua casa mais de dois quilômetros, e só pode telefonar para o seu filho no dia tal, às tantas horas. Ou seja, o que foi feito para consagrar o amor humano, para dar um sentido divino ao amor humano, diante de um Deus que perdoa, que publicamente perdoou a adúltera, que não tinha adulterado uma vez, tinha adulterado não sei quantas, virou, vamos dizer, um tormento, um modo, um instrumento de opressão na mão dos cônjuges. Está entendendo? Então, este é um, veja, todo mundo acha que vai falar direito, ele tem um orgasmo, é isso? Já tem uma ereção quando vai falar direito. Mas quando você vai analisar, é uma coisa muito feia. A palavra direito só entra quando existe uma autoridade constituída que pode forçar você a atender aquele direito do outro. Quer dizer, a palavra direito, essa idolatria dos direitos, só serve para aumentar cada vez mais o poder do Estado sobre a vida das pessoas e fazer do Estado o mediador de todas as relações humanas. Você veja, o que é uma relação mais direta do que é um menino?